Ah, ah, oh, 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 oh Cinderela, vem buscar sua lanjei Vem terminar aquela cachorrada com seu vetinho Cinderela, vem buscar sua lanjei Vem terminar aquela cachorrada com seu vetinho Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha quer maquia no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha quer maquia no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Lorena gostosa do 085 Tem um paraíso embaixo do vestígio Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Ah, ai, 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 ai Sou novinha que a maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pega de frente e você passa mal Morena gostosa do 085 Tem um paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer mais amores Ela não quer ganhar flores Só quer um lugar pra sentar Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar 085 E aí Amém.